Olá, eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu estou aqui na reta final da nossa construção no Alphaville, uma obra que tem aí uma metragem de 160 metros quadrados, distribuída numa elegância de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, onde você que é cliente pode também participar de todos os detalhes, desde a escolha do lote até a entrega da chave. A Construção não desenhou esse projeto de acordo com o gosto dos nossos clientes e você pode ser a próxima família feliz. Se você quiser conhecer as nossas obras ou saber mais sobre os detalhes, é só entrar em contato com os números que estão aqui abaixo, Construtor União. Você sonha, nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho